E aí! Tudo tranquilinho, pessoal? Tudo supimpa? Tudo maravilhindo? Tudo bom? Tá bom, tá bom. Vocês estão vendo, não temos nada de cenário, mas essa é a última live sem cenário, porque estamos terminando de arrumar o novo ponto de lives, que será o nosso estúdio para muitas lives, muitas lives. Então, a parte de cenário foi terminada ontem e hoje, depois da live, eu começo a fazer a mudança do computador para lá. Não ia dar tempo de terminar tudo, configurar tudo, para fazer essa live já lá, mas a gente basicamente vai na próxima live, já está operando de lá. Olha que maravilha! E vocês vão gostar. Eu, durante a semana, vou soltar um videozinho mostrando um pouquinho dos bastidores, mostrando um pouquinho do que a gente montou, que a gente fez lá para poder fazer as nossas lives, com a ajuda do nosso editor, moderador e grande amigo Pedro Play on Heart. E daqui a pouco deve estar aí no chat. E é isso, eu espero que vocês gostem, não só dessa live, a gente vai continuar no Two Point Hospital. Ou depois eu vou até mudar aqui o nomezinho da live de hoje, porque Back to Mad School foi a da anterior, né? Hoje nós vamos começar outro hospital, já temos então três hospitais, três estrelas. Nós vamos começar outro hospital, vamos tentar levar até três estrelas também. Beleza? Ah, alguns recados. Estou operado, né? Estou em recuperação, está indo tudo super bem, não senti dor praticamente em nenhum momento. Estou sentindo um pouquinho de dolorido quando falo muito. Mas estou bem, então obrigado aí pelos pensamentos positivos que vocês mandaram e as mensagens que vocês mandaram, né? Muita gente mandando mensagem, perguntando como é que foi, está tudo bem? Muito obrigado. E vamos lá, olha aí, o Slayn já está aí. Bom dia, meu querido, como é que você está? Tudo certinho? Sim, sim que é bom, meu. Então, vamos começar a nossa aventura de hoje? Bom que está tudo na paz, meu querido. Eu estou tendo que olhar aqui para a esquerda, porque eu não abri aqui, eu vou abrir aqui. Aqui. Para que eu possa olhar o chat na direção da câmera. Vamos lá. Pronto, agora o chat vai aparecer aqui na minha frente. Show de bola. Agora fica mais fácil para eu ler e responder. Mas assim, eu tinha realmente esquecido de abrir a tela aqui do controlador lá do gerenciamento de transmissão aqui no monitor do lado aqui da câmera. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso jogo, começando um novo hospital. Podemos começar na Universidade de Meaton ou em Tumblr. aqui a gente vai tratar fraturas e aqui vai ser, acho que mais parte de psiquiatria, acho. Não sei. Vamos para as fraturas, né? Vamos para as fraturas. Então, como eu falei, a última live nesse ambiente, a partir da próxima já vai ser no novo local com o cenário novo. e a gente terminou de montar ontem, bem tarde da noite, né? Teste de iluminação, entre outras coisas. Depois dessa live, amanhã, a gente termina de levar o setup de transmissão para lá, né? O setup de jogo para lá. Termina de configurar o setup de transmissão. E aí, vai fazer um testezinho. Só para ver se está tudo ok, mas pelos testes que a gente fez ontem, aparentemente vai dar tudo certo. E a gente vai voltar a ter os nossos alertas com as gracinhas novas que a gente fez e tudo mais. Então, vamos lá, antes que vocês fiquem enjoados aí de me ouvir falar, né? Vamos para o jogo. Então, vamos começar aqui. Vou colocar o fone para poder ouvir o nosso joguinho, que é a parte divertida. Esperando que eu coloquei o microfone para cima também, para ficar mais fácil aqui de espaço. É, Eslan, graças a Deus, cara. É, eu até dei um susto na... Fazendo comentário, né? Dei um susto na dentista, porque o curativo saiu todo na sexta-feira. E eu ia nela no sábado de manhã para poder refazer o curativo, porque o curativo estava me machucando. Ele tinha saído parte, então ele estava batendo na minha língua e cortando a língua. Então, eu ia refazer, tirar aquele curativo, fazer outro e tal, para ficar até terça-feira. Mas aí, como caiu todo e parou de me machucar, né? Não tinha necessidade. A gente só tem que ter um cuidado maior, né? Higienizar sempre a boca e tal, para não ter nenhuma infecção. Mas o único momento de dor que eu senti foi quando o curativo saiu parte e começou a bater na minha língua. Mas fora isso, tranquilo, graças a Deus. Tudo suave. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. E como eu sempre falo, né? O bacana do jogo são os alertas, são os anúncios e a... A rádiozinha, as musiquinhas que são muito boas. Vamos lá. Hospital de Tumble. Boas vindas a Tumble. Essa pequena cidade atrai turistas de todo o condado para escalar Tumble Ridge e fazer trilha em Tumble Downs. O que é bom para nós. Leo, não vai tocar. É, porque eu já tirei toda a iluminação, já levei tudo para o novo local, mas bem-vindo aí. Quer dizer, eu não sei nem se não tocou, né? Pode ter tocado a música. Eu acho que não, mas... E aí a gente teve que mudar a configuração do computador que está streamando agora para o computador que vai streamar. Para poder fazer os testes de iluminação ontem à noite. Então eu acho que ele não está tocando. Mas é isso, assim. É o último dia com esses problemas porque a gente ontem já adiantou toda essa parte de iluminação lá no novo cenário, no novo estúdio. Para que a gente possa voltar a fazer lives com mais frequência. E com mais qualidade. Então se preparem para mais lives, mais frequência, mais qualidade. Voltando aqui para o nosso... Pelo menos sem o curativo eu não estou sentindo mais dor. Graças a Deus. Só dói um pouquinho quando fala muito, né? Mas como eu também não falo muito na live, né? Vamos lá. Então precisamos construir uma ala ortopédica para cuidar dessas fraturas. Olha aí. Recomendo construir uma enfermaria padrão e outras coisas essenciais. Não se esqueça de providenciar aquecedores para manter todos aquecidos. Eu voltei um histórico de atividade sísmica. Então atenção para alertas de terremoto. Precisaremos de zeladores para lidar com possíveis danos. Bom, então temos aqui algumas coisas importantes que a gente vai ter que lidar. Primeiro, a gente vai precisar de aquecedor. Então aqui é um local com uma temperatura baixa que a gente vai precisar de aquecedor. Então a gente vai ter que se ligar na temperatura do hospital. Então tem que lembrar de colocar aquecedor em todos os cômodos que a gente fizer. Segundo ponto é enfermaria. Vai precisar de uma enfermaria, provavelmente uma enfermaria boa, grande, para que o pessoal possa ser atendido. E terceiro, ter bastantes zeladores para lidar com possíveis danos. Então tem que ser zeladores que façam reparos. Não pode ser só os outros tipos de zeladores. Beleza? Então vamos lá. Nossa recepção vai ser aqui. Vai ser aqui? Eu posso botar em uma dessas outras aqui não. Vamos lá. Recepção. Uma boa recepção. Então fizemos ali a nossa recepção. A BANANA COBA BANANA. Pelo menos, eu pensei que era exclusivo. Eu entendi a classe, elegância e uma banda de jazz. Vou botar assistente. Vou botar assistente. Convulsar. Convulsar. Não deveria fazer uma visita de novo. Sala. Consultório. Vou fazer consultórios menores. Maravilhoso, cara. Maravilhoso, cara. Maravilhoso, cara. Vamos contratar um médico. Vamos contratar um médico. Vamos contratar um médico. Pronto. Quatro camas. Tem espaço para mais camas. Contratar enfermeiro. Vamos lá. Itens. Importante. Já acharam o aquecedor. Está quentinho. É um atrás do outro. Aqui é o Nigel Bickelworth. No 2 Point Radio. Você tem que se encontrar com tantas invenções ofensivas. Pura travesti que belitam toda a humanidade. Mas eu te pergunto. Pies de porco? O que pensam de depois? Pronto. Vamos lá. Vamos. Vamos. Não é isso que quero. Vou copiar. E vamos copiar. Vamos contratar mais médicos, praticamente aqui um médico sem fronteira, aqui psiquiatria, aqui, vamos ver, temperatura. Como as regiões do condado são muito frias ou muito quentes, precisamos garantir o conforto das pessoas mantendo temperaturas agradáveis. Se as pessoas ficarem com muito frio ou com muito calor, podem ficar insatisfeitas e irem embora em locais frios e estados aquecedores por todo o hospital. Em locais quentes, precisamos de unidades de ar-condicionado. Use o modo de visualização de temperatura para identificar áreas frias e quentes do hospital. Manter a temperatura agradável em todo o hospital e maximizar a avaliação do conforto térmico. Ou seja, a gente está ferrado. Esse joguinho é muito gostoso. Fala, Fábio Pepe. Coloque o paciente em espera. Coloque o paciente em espera. Vamos. Ala ortopédica. Vamos colocar aqui. Amor. Amor. Ah, que eu consigo? Consigo, vejo. Excelente, excelente. Pronto, olha aí. Banco, banco. Qualquer que se engajou em qualquer tipo de interação social de tarde vai ser consciente do excesso de uma falta de aquecedor em nossa cidade fair. Desde que nosso sistema de educação parece incapaz de fixar esse problema, eu entro a você a ouvir o meu guia para a série de Good Matters do Senhor Nigel. Talvez eu só possa impedir o tempo que esteja aqui. Número necessário, em porto. Ah, já tá a enfermeira. Ó, tava esquecendo também de zeladores, hein? Tá dando certo, hein? Gente, mas é um atrás do outro. Como faz? Eu vou ter que fazer outro desses. O paciente não está permitido dormir em moradores. Estamos ocupados. Recove-se em casa. Vou tampar essa porta aqui, mas... Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu consigo fazer assim Isso hein Vamos botar a porta E aí eu vou me virar Gente, mas Tá conectando um corredor aqui Olha Será? Será? Pode ser E aí? E agora? Não deixa Não deixa Então come Experimente a magia Wanda e terror E aí A ciência E É um dia Parfait E aí Eu preciso da sala de Então O paciente E aí Ah O paciente é O Burou 2 de 5. Não foi tão legal. Os nossos médicos descobriram uma nova doença. Dorzinha na perninha. Meu Deus do céu. Dorzinha na perninha. Fala, zeleumatos. Tudo bom? Ainda está bloqueado. Tem um na quina. Não sei se era só isso, não. Vamos ver. Bom dia. Bem-vindo. Ai, cara. Dorzinha na perninha. Foi sensacional. Boca suja. Monocelho. Vou ter que pegar mais espaço aqui. Daqui a pouco eu fico sem espaço. Então eu vou pegar aqui. O que eu preciso fazer aqui? Vamos fazer uma sala de diagnóstico. Uma balança. A gente é chique. Vamos botar um cartaz de palhaço. Pessoas não podem ser capazes de tomar dinheiro com eles. Eita, mas lá vai. Pessoas não podem ser capazes de tomar dinheiro com eles. Isso não é a sua medicina. Vamos. É... Precisamos de médico também. Eita, vai morrer. Aí é triste, hein? Precisamos de uma farmácia. Arco em gel. Vermelho. Eu fui apagado por meus muitos compromissos. Mas ele quase se encheu na minha cabeça. Eu devia ter que fazer um pouco de abertura. Então, por que você não escuta alguma música. Enquanto eu faço apenas isso? Um gosso foi visto no hospital. Fantasma não é problema. O que eu acabei ainda não fazendo foi o banheiro. Valeu. Pronto. Pronto. Super banheirão. Exatamente, Fábio. Exatamente. Eu sou o rei da dorzinha na perna. Pronto. Vamos tentar. Todos vamos fazer o diagnóstico para o paciente. Vamos fazer outras salas de diagnóstico. Vamos tentar. Vamos tentar. Mas aqui eu vou primeiro fazer outras coisas. Olha só. Vamos fazer aqui Já fiz diagnóstico geral Já fiz consultório, já fiz farmácia Foto cardiologia Psiquiatria e sala dos funcionários Eu vou começar com a sala dos funcionários aqui do lado Pronto, olha que sala de funcionários bonita E aí a gente vem aqui A gente pode fazer uma sala de treinamento aqui Pronto Sala de treinamento Falta Faltam algumas coisas Falta clínica circense Clínica apagão E psiquiatria Vamos fazer primeiro a psiquiatria Vamos fazer aqui não, né O que eu consigo fazer Clínica apagão Mais de longe Aqui no cantinho, não vai conseguir também não, né Posso botar mais pra baixo Nós deveríamos dar graças cada dia que a nossa humilde pequena cidade tem atraído tantos gigantes de indústria como Jumbo e alguns desses novos upstarts É para essas empresas bravas que eu dedico a próxima música E aqui eu faço tipo uma salinha de espera com uns banquinhos aqui, olha só que coisa bonita, isso vai ficar lindo isso aqui Última moda em Paris Esse funcionário reclama demais, toda hora querem descansar, cadê o turno 24 por 12? Exatamente, né Eu fico chocado de ver Toda hora Uma tentativa doida de Estou precisando de enfermeira E agora? Vou tratar aqui mais um médico Vamos contratar mais um assistente Vamos lá Eu preciso botar conforto térmico, é isso? Promoção de funcionário Mas já, cara? Mas tu não tá achando que tá pedindo promoção muito cedo, não? Vamos lá, emergência Acessário da clínica apagão Vamos fazer a clínica apagão Vamos lá Um extintorzinho Ninguém é de ferro Aquele arco em gel Vamos botar uma plantinha Item Banco Banco Onde que precisa Preciso aqui assim? Eu vou tentar mais assistentes Porra 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 Banheiro é um lugar frio Costumes com isso Vamos fazer aqui mais plantas Um quadro bonito, talvez o Tresor de Arte Vai ser um problema Vamos tentar Plantas Plantas Não serão tratadas como oficiais Plantas precisam de água Vamos ver aqui Como que estamos agora Rikki Hawthorne Rikki Hawthorne aqui, trazendo-lhe música, sol e charme da parede Na Rádio 2.0 E nós começamos com o Belter de uma música Quase esqueci de colocar a estátua do Sonic em Poxa Era onde eu queria Árvore do Sonic Cartaz do Sonic Não acredite que os anéis Estão mortos Obrigada Importante aí, os anéis Tá Tapete do Sonic Não posso meter um tapetão do Sonic debaixo dos negócios? Achei ofensivo Achei ofensivo Não, não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Vai lá, vai Não sei 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 Nobre Não sei Não sei Não sei Não sei Maravilhoso Prêmio de revelação Para a própria enfermeira Olha só, melhor de todas Funcionário do ano vai para Fiquei bolado Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nenhuma morte Nenhuma morte Não vai vir pra mim Porque eu tive morte no ano Eu não sei quem você está falando Se é o bonequinho ou se sou eu Porque eu adoro essa premiação Melhor hospital universitário Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver, vamos lá É, não deu também Prêmio escolha do paciente Olha lá Gostei Hospital mais prestigioso Hospital mais prestigioso Jumbo Megacorp Ganhamos três prêmios Vai, primeira premiação desse novo Hospital ganhamos três prêmios Tá bom pra caramba Vamos dar aqui esse aumento Considerável, irmão E aí eu Vamos fazer um treinamento Vamos fazer um treinamento O que a gente tem que fazer Esse treinamento Fazer um treinamento De administração de enfermaria Olha aí Vamos trazer um instrutor de fora Vamos trazer um instrutor de fora E aí pra isso Vai precisar de mais enfermeiros Não tá bom não Zeladores Vamos lá Vou tratar mais um zelador Médico Acho que agora a gente tem gente suficiente O boneco tá um pouco mais do que eu Precisamos fazer melhoria se quisermos que as pessoas Curei cinco pacientes Curei cinco pacientes Aqui o bagulho é doido Nova doença Mãozinha malemolente Lesão na mão causada pelo excesso de batuque Com queimaduras provocadas pela exposição excessiva ao jazz ácido Encaminharemos o paciente para tratamento na sala de enfermaria Olha aí Que maravilha Isso sim é doença Mãozinha malemolente Mãozinha malemolente Mãozinha malemolente É vamos lá O que mais que a gente precisa fazer Vamos lá gente Então assim Já tem recepção Já tem três consultórios Seja uma farmácia Diagnóstico geral A gente fez diagnóstico geral Cardiologia, fizemos, enfermaria, temos, psiquiatria, não temos, fazer psiquiatria, vamos lá, psiquiatria, vamos fazer assim Um armário, lixeira, álcool em gel na entrada, foto de a jasmin, cartaz de palhaço, vamos botar um totem do Sonic Vamos botar um totem Tanto de livros de diagnóstico Tá aqui, pô Patientes me lembram de não acreditar em psiquiatria Vamos copiar Pronto Contemos dois Dois salas de psiquiatria Psiquiatria Coloquei bancos E vamos precisar de médicos Psiquiatria Pronto, contatei mais um, just in case, mas já temos aí dois O que mais que a gente precisa? Sabe funcionário, banheiro, treinamento, clínica apagão Clínica apagão a gente já colocou, né? Colocamos Colocamos Capagão Panela Lore está lá em cima, falta clínica circense Será que a gente vai ter? Demanda para clínica circense Um extintorzinho Porque, né? O seguro morreu de velho Plantinhas Aquecedor Aquecedor Ah Peno Lâmpada assistência Canhão Cara, eu quero muito um canhão Eu vou comprar um canhão Pronto Olha aí que maravilha Panela fora Plantaranha, vamos botar uma plantaranha Não tem nada melhor do que esses anúncios Não tenha medo do fantasma, ele está morto Treinamento funcionário necessário Barbara Trouser obteve muita experiência no trabalho Ela poderá ser promovida a enfermeira júnior Assim que tiver treinamento suficiente Uma nova qualificação aumentará suas capacidades Vamos treiná-la agora Curso disponível Vai ser de administração De farmácia Vamos trazer alguém de fora Tem mais alguém que possa Dois enfermeiros Tá bom Atratividade aqui ainda não está legal Colitos Doces Rapaz, estamos esquecendo aqui Vou botar Botar Rodophtalmo Aqui Sério? Que não vai me deixar colocar em lugar nenhum? Ficando chateado Sentindo que é perseguição Ah, não tem fundos para comprar o item Estou devendo Ah Só vim, só vim Tranquilo Vai dar tudo certo Rapidamente vai resolver isso aqui Gastando mais do que eu estou ganhando Esse é o problema, né? Claramente Ideias idiotas Por exemplo Não tem demanda nenhuma para isso aqui O que eu fiz, né? Só para ter tudo Caralho Estou com uma demanda absurda aqui De Línico geral Irmão Não para de vir helicóptero O patrão ficou maluco Mandou vender tudo Baratoso De freguesa Sabe o que eu não fiz? Não fiz Não botei na tela Por exemplo O que a gente está jogando? Bem, João O que a gente está jogando? Fala para mim Quer não? Eu pensei que o meu Stream Deck não ia querer funcionar Ah, rapaz E olha E para quem é novo aí E está vendo a gente pela primeira vez E pensou que assim Ah, mas poxa Que loucura Você está aí há muito tempo Como é que eu faço para ver mais coisa? Olha só Vai, meu querido Uma rebeldia O Stream Deck hoje O que eu vou ter que fazer Mais é É Línico geral O que eu vou fazer aqui Não tem dinheiro Atenção Atividade cismica tem que estar na área Isso pode danificar o nosso maquinário Estamos ligados Estamos ligados Vamos lá Vamos ver Qual vai ser E o caiu Morreu Promoção de funcionário Não sei não, hein O pessoal está me engambelando É hora das notícias Um leque foi descobrido Em uma das fábricas de meltdowns A polícia diz que eles podem ter que evacuar A região que parece uma ótima excusa Para ir para a vaca Por algumas semanas Ficou, pessoal Pô, não consegui a atratividade Sacanagem Achei que estava conseguindo Comprar esse lote Vou fazer aqui Clínica geral Evolui muito rapidamente Depois eu devo ter como comprar Essas áreas aqui Se você não estiver online O hospital está à frente O valor do hospital Com pontuação de 624 mil Só acho que estou sendo engambelado Por esses O povo pedindo aumento Não é pelado É engambelado Closed Caption Não sei se vocês usam Se vocês já perceberam Mas temos closed caption Somos uma live Consciente Vamos lá Vamos fazer aqui Festival O patrão ficou maluco Copiar Vamos fazer Quatro Prontos Ninguém pode falar Que não tem médico A gente vai ter médico A dar com pau Aqui Prontos E a área das comidinhas, vamos ter um jornaleiro aqui, pronto, olha que maravilha, vamos botar aqui também um negocinho de doce, não tem dinheiro, esquece, tem dinheiro, vamos ver, vamos ver. Eu preciso de mais médicos, não posso contratar, esquece o que eu falei, pronto. Turei 4 de 5, tá bom, 4 de 5, bom então, para que empréstimo, vou precisar fazer empréstimo, acredito nisso. Vou pegar o empréstimo, vamos lá. Pronto, só preciso do empréstimo para poder contratar mais médicos, não vai dar ruim. Pode ser médico ruim, não tem problema não. Pronto, só preciso do empréstimo para poder contratar mais médicos. Irmãos, vamos lá. E aí e só tem médico bizarro e tá mal eu preciso botar os aquecedores gente qual que eu tava esquecendo e o congelando aqui fora conseguimos uma estrela olha aí fala Orochi meu querido quanto tempo muito obrigado por renovar essa bagaça tranquilão vamos continuar né agora eu desbloqueei o pequenino aquecedor pequenino posso irmão aí tem para caramba e aí e talvez só apareça dentro das salas não sei treinamento necessário vamos lá e aí e vai ser treinamento de diagnóstico o convidado eu não posso não tenho recurso suficiente só não vai ser de diagnóstico vai ter que ser de diagnóstico vai ser um curso de clínica geral vamos E aí e aí E aí e aí e aí e aí Consegui chegar ainda em live Olha só É Chegou bem Chegou voando Vou fazer outro desse aqui Pronto Enfermere E um médico Agora estamos balanceados Clínica apagão de nível 4 A minha clínica apagão Farmácia Clínica apagão Eu quero jogar esse, mas estava jogando Jurassic Jurassic World Ele é muito bom, cara Eu estou com o primeiro e o segundo e gosto muito Gosto muito de jogar ele Atenção Urinando em qualquer lugar no hospital Não será tolerado Gosto muito de jogar Muito bom mesmo Quem sabe não jogo numa live A hora dessa Vamos lá, pacientes curados 7 de 9 Cure 100 pacientes 7 de 100 O valor do hospital tem que chegar a 1 milhão Está em 500 Esses jogos de simulação e desenvolvimento são muito bons Peguei um dia desses O Surviving Mars é muito bom É muito bom O Surviving Mars, cara Promova três funcionários ali Está acabando já Não, precisamos de empréstimo e nada, não Isso é chato, cara O jogo que eu vou voltar a jogar também em live é o XCOM, hein Preparem-se Vamos começar do zero E eu quero dar o nome dos soldadinhos Dos nomes de quem estiver na live Então, ó Vamos Vamos juntos Importante Anúncio importantíssimo, né As lixeiras vão ficar cheias Não conseguindo compensação Clínica apagão de nível 4 Pô, mas eu estava chegando lá, gente Não é da noite para o dia Treinar agora Jeitinho dos pacientes Onde está Onde está Onde está Emergência Ortopédica. Ótimo, pode vir. O homem que está na guerra com XCOM alcança a paz interior. Porque toda fúria ele gasta com energy. São verdades, rapaz, são verdades. Ó, a cardiologia está bombando aqui. Será que eu preciso de outra cardiologia? Mas se você me perguntar, é a melhor parte da hora. Eu sei, eu sei, alguns de vocês vão dizer. Mas, Ricky, o que sobre a parte da hora? E você seria certo. É melhor parte da cardiologia. É melhor parte da cardiologia. Pronto. Tentar dividir aí. Tentar dividir aí. Tentar dividir aí. Tentar dividir aí. Vou esperar entrar um dinheirinho para fazer... ...igrede aqui. Fiquei no banheiro. Eu entendi, cara. Tem um banheiro gigante ali. Vai lá, pô. Vou botar banheiro aqui. Eu vou fechar isso aqui. Vou até botar, mas... Uma pia. Ficador de mão. Temos um banheiro aqui. Vou parar de ser chato, né? O povo quer ser atendido, quer ser curado, ainda quer banheiro. Aumenta, hein? Hum. Training course completed. Tudo quentinho. Pronto. Pelo menos já tiramos uma das coisas ali da lista. Eu podia ter colocado mais cama aqui, né? Ao invés de ter feito isso aqui. Meio burro, né? Vamos fazer isso. Quase dobrei. Que aí eu posso tirar isso aqui e fazer outra ala. E aí? A gente já trouxe uma nova feita em todos os hospitais. A uma pressa de botão, pacientes de cozinha podem agora pedir qualquer produto de jumbo. E ter que ir para o drone direto para o seu quarto. Como é que é conveniente? E assim vai ficar melhor E assim vai ficar melhor Itens, bancos Pronto Pô, mais uma promoção, hein? Tá difícil, hein? A galera tá querendo arrancar meu dinheiro Eu já não tenho, né? Manual da doença Abstração facial Transtorno que faz a face lembrar uma obra de arte abstrata Principais causas Sonhar acordado Rabanetes estragados E bolas de cricket em alta velocidade Encaminharemos os pacientes para tratamento na ala ortopédica Maravilhoso Maravilhoso Bips e bops Ai, cara, que coisa maravilhosa Olha aí Teremos premiação, hein? Paciente Expirou Vamos ver, vamos ver, vamos ver Médico do ano, médico do ano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que maravilha Doutor Roy Curtins Parabéns Olha só que maravilha Vamos lá Vamos lá, enfermeiro do ano, hein? Quem será que ganha? Será, será, será? Nermalgup Olha que maravilha Vamos lá Revelação Grupo Revelação Vai tocar um pagodinho de fundo, hein? Ó, fica a dica Leon Bota o pagodinho Grupo Revelação Fundo Olha aí Ha, ha Funcionário do ano Será que dessa vez a gente ganha? Vitória, nenhuma morte não vai rolar, não é tão importante assim né, melhor hospital universitário. Maravilha hein, prêmio escolha do paciente, olha que maravilha, dá um ganhando, hospital mais prestigioso, e aí não deu, ah deu para ganhar uns prêmiozinho aí, ganhamos um dininho com esses prêmiozinho, tem uma fila para farmácia, que tal construir outra? Vamos construir outra, estava nos meus planos já meu filho, vamos aqui. com o Ricky Hawthorne, bem, na verdade, eu sou o que está no ar, você está apenas ouvindo para mim estar no ar, você está ouvindo para o ar. O que eu posso fazer? Vou pegar mais uma área, por que não? O G5, impressionamos o VIP. Atenção de manutenção. As plantas precisam de água. Vou copiar. Isso aí. Importante o anúncio para os pacientes. Eles têm que estar mais curados e menos doentes durante a visita do inspetor. Senão, atrapalha. Eu acho que é importante eles entenderem o papel deles. Alerta. Atividade sísmica. Lá vamos nós. Palhacite, olha aí. Finalmente, palhacite. Vou começar a ter... Vamos aqui também. Copiar. Eu vou fazer logo duas. Não sabe. O day of tomorrow, né? Maintenance required in the GP's office. Pronto. Vamos botar aqui, ó. Bebidinhas. Comidinhas. Pronto. Pronto. Isso é importante dizer, hein. A gente pede desculpa aí pela sujeira que vocês estão jogando no chão. Vamos tentar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E lá, vamos nós gastar mais dinheiro que o funcionário, meu deus do céu, meu deus! Vamos ver o que a gente pode precisar. Vamos dar uma espalhada de folhetos. O pessoal precisa de entretenimento. Nada como ler um bom folheto. Plantas. Aquecimento. Vamos botar aquecedor. Tô tudo quentinho. Olha aí, mais um funcionário ganhando aumento. Ture 5 pacientes com húmero humoroso. Húmero humoroso. Olha esse lindão. Eu iria tranquilo nesse hospital só pelo Sonic. É isso, tá vendo? Vou até colocar o quê? Mais uma estátua do Sonic. É isso. Isso que é importante das pessoas entenderem que o Sonic é importante. Vou até colocar um cartaz dele do lado da estátua. E outro aqui. E outro aqui. E um totem. Vamos colocar um totem? Vamos colocar um totem? Onde que eu vou colocar o totem? Vou colocar aqui. Aqui você precisa ter cadeira, né? Tenta aí. Pronto. 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 É só deixar o nosso dinheiro. Não sei. Eu preciso, no mínimo, de botar banco aqui, né? Caraca, nove pessoas. Pronto. Pronto. Como eu disse da outra vez. É importante esse anúncio. As pessoas podem não saber que os BIMS vão notar. Mano. Pode manter o seu dinheiro, né? Controlei Caraca, já tem gente pedindo banheiro aqui Gente, tem banheiro É longe? É longe, mas poxa Vamos copiar aqui o banheiro Fazer banheiro pequeno Não vou ficar fazendo banheiro gigante não, toda hora Ovo chato Banheiro É importante dizer Não vamos tolerar Balança Plantinha Cartaz, olha aí Agora sim, deixou Cartaz Balança Plantinha Árvore do Sonic Muito melhor Balança Cartaz Cartaz Olha aí, parede de gatinho Gente Porra, aí sim Piso Piso Pronto Ó que sala horrorosa Você tem o Harrison Wolf No Two Point Radio Harrison Wolf Aqui no Two Point Radio Lembre-se Eu não estou aqui para entretener você Estou aqui para entretener myself Estou aqui para se entretener Está errado Está errado Não está errado Cabelhas de neve Cabelhas de neve Cabelhas de neve Gostei 접o Parou Deixe não dormir Está difícil a sala nível 5 aż Cornelha Consigo dar uma melhoradinha O que que um Atrás do Sonic não faz, né? É, mas é bem difícil Editar Os funcionários nível 4 Pode ser que eu consiga aqui, hein Vamos tentar O que que eu posso colocar ainda A coca Palhaço Botinho Tapete de hambúrguer Dá pra colocar aqui Assim Não dá não Deu Cartaz do Sonic Ah, planta aranha Ah, que triste É, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos tentar personalizar Vamos tentar personalizar Ahn... Piso Marrom chocolate Pronto Consegui Nível 4 Tá difícil pra caceta, hein Se eu tirar essa sala daqui Trouxe pra cá Se quiser ela maior Eu consigo colocar, hein Vamos mover Como é que eu faço pra mover mesmo, gente? Já não lembro mais Já não lembro mais Por favor, deixe as toalhas como você esperava encontrar Não como você esperava encontrar Esse é do grande Pegar, fechar, vim Pegar, fechar Não movi, gente Manutenção 2 Mecânica 2 Manutenção Vamos convidar alguém de fora E vamos fazer o treinamento 5 de 5 Tô falando Pode mandar pra cá Que é que a gente mata no peito E trata todo mundo Temos a melhor equipe do bairro 7 e 5 monoferas Aí é O cara As monoferas são difíceis Paz, por favor, usem as toalhas que é providado Cadê o rato, porra? Que lixo aqui, cara Tem um rato Ato 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 Rato 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 Fábio, seis meses de confiança, olha só. Atenção de plantas precisam de água. Aqui, ratinho. Ha! Ué, é o caça-fantasma? Tonto. Arroma um gato. Ué, é o caça-fantasma. Vamos ver essa música que vai tocar agora, hein? Tchau, tchau. Tchau. O tratamento foi falado. Desculpa dizer que um paciente está morto. Triste. Eu quero achar bichinho, gente. Cadê ratinho? Vai dar tipinho. É o que eu quero ver. Gato, gato, gato! Promoção de funcionário Preparar o dehumifio Terremoto isso não é a sua medicação Terremoto isso não é a sua medicação Maravilhoso cara Preparar o dehumifio Preparar o dehumifio Mais um que morreu Se você não é suficiente para se morrer Meu aviso é Não se torne a soluções médicas Os hospitais são bem equipados É verdade Mas qual é o uso de curar seu corpo Se você tem que vender seu corpo Ok Mais assistentes Assistente necessário na recepção O cara dormiu Todos os assistentes vão se vestir de Sonic Pronto Agora sim irmão Sim Porque né Seria inteligente Para o cara entender Que aquilo é de ressonância Eu vi Eu vi isso cara O pior de tudo é que eu vi isso Eu vi isso Os enfermeiros Vão todos se vestir de Tails Eu vi isso E os zeladores Com seus Knuckles Que maravilha Que maravilha Eu adorei Parece o tipo de problema de um Team Hostel Brasileiro O repórter chegando hein Melhor de tudo que a gente pode dizer né Que é um Team Hospital Eita Ficou quente ali hein Nosso hospital é tão limpo que até os ratos são saudáveis Isso ai Aquela ajeitadinha aqui na postura Muito obrigado Sr. Fabio Pepe Bebeu uma aguinha Só não acho rato né Pra poder matar os ratinhos Treinamento Tem que ser daqui a pouco Não dá pra treinar agora Tem que ser daqui a pouco A chance de sucesso A chance de sucesso é 86% Não conseguimos curar Vai virar um Fantasminha Vamos colocar uns bancos aqui Estamos próximos à sazão de award Seize Olha aí Chegou aquele momento que todos esperavam Um momento maravilhoso Médico do ano Que maravilha Que maravilha Vamos para o Enfermeiro do ano No hospital com animador de torcida Funcionário do ano Funcionário do ano Prêmio Prêmio escolha do paciente E por último E por último hospital mais prestigioso Vestido Vestido Aquele bombom que tem coco e chocolate Não deu Não deu também Mas ganhamos 5 prêmios Cada vez mais A banda A banda A música que você ouviu Foi composta em espaço Alguém No segundo momento Você provavelmente nunca ouviu Namorinho Namorinho de lareira É a música que vai tocar agora Que maravilha cara Eu amo esse jogo Caramba Os nossos médicos descobriram Uma nova doença Caveira pirata Fúria esquelética Às vezes causada por pirataria Requer Ala Ala Ortopédica Cadê? Não consegui Mas não apareceu Quatro de cinco Quatro de cinco Tá ótimo Tem que esperar terminar o outro treinamento Eu quero Cadê os pirata? Os pirata Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vê se foi curado ou não Enfim né? Quem foi curado? Quer ser um esqueleto pirata? Porra Quem não quer ser um esqueleto pirata? A pergunta A pergunta é exatamente essa Quem não quer? É Cláudia desmissada. Cláudia desmissada. e cura 200 pacientes. O ruim não é. Essa é a luz. Ah! Marshmallow, não, atrio, pode ser, parede olha aí vamos fazer algo aqui então personalizar, os médicos os médicos vão ficar com um negocinho vou botar como já conseguimos taxa de cura agora é questão de tempo pode mandar pode mandar, pode mandar eles só precisam descobrir como mostrar através do fone vou botar aqui pessoal, sei que vocês vão entender vamos botar aqui um adzinho a maioria da galera vai passar batida porque quem assina passa batida da maioria dos adzinhos beleza, mas eu tenho que colocar que senão a tweet vem e bate na minha cabeça então vamos para um adzinho foi? adzinho? não foi? foi a gente está aqui acompanhando o adzinho daqui a pouco acaba enquanto isso estamos aqui fazendo a promoção da galera tá Tcharam Você que está com a gente assistindo isso aqui depois no YouTube, né? Que não pega os Hades Ou que assina e dá aquela ajudinha no Twitch também Não assiste Hades Vamos aqui tentando chegar aos 200 pacientes curados Pra chegar no Hospital 3 Estrelas É bom Hades Não Hades Desculpa aí pessoal Que não escuta E está acompanhando pelo Closed Caption Que não sabe interpretar o que eu falo Será que a gente está de volta já? Estamos de volta hein Será? 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 Desculpa Não é que a confiança de confidencialidade não está praticada neste hospital a galeria morrendo em galeria morrendo vou copiar vamos aumentar o doctore precisa de desigualdade a máquina de lanches a máquina de bebidas o vencerzinho de doces o trono o trono o o outro teve o e aí eu tiro essa sala daqui ganha aqui um espaço para fazer alguma sala que eu esteja precisando o que eu estou precisando? estou precisando de mais mais consultórios clínico geral copia maravilha mais um consultório treinar ganhamos curamos 5 de 5 não está fácil em vamos chegar lá vamos chegar lá itens banco vem muito bem o nosso hospital muito bem não existe negócio de exelador demais não existe ter bastante trabalho e o pessoal ser eficiente não existe pelo menos os zeladores são eficiente o resto aí do povo pelo visto médicos e enfermeiros estão me decepcionando um bocadinho eu não sei o que fazer, Dave estou tão triste todo o tempo e minha cozinha é terrível sobe familiar? o que ele pode fazer, Dave? por que você não provar a fundação de orb? a fundação de orb? a fundação de orb? eu usava ter problemas mas agora eu só tenho divertido instead hahaha a orb é a forma perfecta e a solução perfecta e a solução perfecta a fundação de orb? 24 horas a dia 24 horas a dia 24 horas a dia e isso é 222 Void Radio oi é é Atenção, por favor não olhe direto na câmera. Atenção, por favor não olheira. Vamos ver aqui mais um funcionário. Treinamento. Treinamento de... Para mais um treinamento. Treinamento. Treinamento de... Para mais um treinamento. Vamos ver, né? Estamos aí, na correria. Cantando curar o pessoal. Fábio Pepe, você que está sempre ligado. Quero saber o que eu esqueci. É importante. Você me perguntou. São todas as coisas tão importantes como bibliotecas e museus. Com o caminho. Mais tunes para fazer sua cabeça explodir. Tinha paciente pra caramba. Assistente, quer dizer. Tinha paciente. Tinha paciente. Tinha paciente. Tinha paciente na casa da pandemia. P Chloe, a casa doci. Tinha paciente na pandemia. Lula da pandemia. Não sou bobo nem nada não custa nada. Aqui um pintor, um álcool em gel na porta, plantas, mais plantas, mais plantas, um cartazinho aqui, um cartazinho ali, um cartazinho do Sonic, planta, planta plantas necessárias no InstaFram e o Svip até agora o Svip 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 Você está ouvindo Nigel Bickleworth Na Rádio 2 Point Olhe o que você ouviu até agora Eu sou Nigel Bickleworth E estou aqui para restaurar a civilidade para a Rádio 2 Point Curso de treinamento Vamos ver aqui Funcionários Está usando banheiro Já não pode reclamar Pronto E não fica feliz ganhando um aumento, né? Pronto Mais dois médicos para poder ter revezamento com a galera Eu tenho um milhão de salas clínico geral e eu estou com fila de seis Jesus Jesus Forrest-se Sousa Paraíso 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 E a � paraíso Ah que eu vou ter que botar mais? Hum... Vai faltar médico Esse a gente consegue O que houve com você, filho? Hum... Hum... Vamos tentar chegar aos 200 pacientes Antes da gente finalizar a live de hoje Essa é a ideia Pra que a gente na próxima live Possa... Próxima live de... De 2 points A gente possa... Já começar outro hospital E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos indo bem Estamos indo bem E aí E aí Se eu fizesse uma outra sala ortopédica E aí 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 Mais uma cerimônia Vamos lá Médico do ano Grinev Grinev Enfermeiro do ano Enfermeiro do ano Perdi Funcionário do ano Fiquei triste Perdi Grupo Revelação Só com a música triste aí Lembra? Tinha uma morte Não vou nem prestar atenção Sei que eu não vou ganhar Melhor hospital universitário Espera Tudo ruim pra gente Ganhamos Opa Pelo menos isso aí Prêmio escolha do paciente Agora sim Hospital mais prestigioso Perdemos 3 Ganhamos 5 Tá bom Tá ruim não Botar aqui Dois banquinhos Mais banquinhos Mais banquinhos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Promoção de funcionário, treinamento de funcionário nessa fase de funcionário. Tem que esperar acabar o treinamento. Quase acabando. Quase acabando. Gente, eu tenho assistente pra caramba. Como assim? Vamos lá. Vamos fazer treinamento. Essência de nível 4. Hospital 3 estrelas, olha aí. Vamos só terminar essa coisinha aqui. E vem aqui pra editar. Bota umas prantinhas. Não. E é isso. Conseguimos. Vamos... Salvar aqui. Começo rápido. Eu vou colocar um anúncio rápido, curtinho, pra eu poder olhar quem tá online. Beleza? Fica aí. Marca um 10. Um. Tem uma forma muito simples. Você pode usar para descobrir qual forma é a correta, mas eu vejo que isso seria tão complexo para vocês, boas jovens. Hum. Vamos fazer o seguinte Sei que está aí no YouTube Se não está Meu cachorro está roncando Calinguinha de fora Vou tirar uma foto disso Não acorde A língua para dentro Vamos fazer o seguinte Postarei no Instagram Show Então vamos lá Eu vou fazer aqui A raid para o Salsa The One Beleza? Vamos fazer a nossa raizinha Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui Se você está assistindo isso depois no YouTube Muito obrigado Venha assistir Todo domingo tem live de jogos diferentes Lá aqui na Twitch Mas a gente deve aumentar essa frequência de lives nos próximos dias Beleza? Toda segunda Meio dia Tem vídeo novo no canal lá no YouTube Valeu Slay? Show de bola Obrigado por estar aí Então Eu super acho bacana Vocês também darem aquela prestigiada Solta aquele like Segue a gente lá no YouTube Compartilha Deixe um comentário Manda um beijo para Para a mãe Sei lá Mas isso tudo ajuda bastante a gente Belezinha? Valeu Leo Então vamos fazer aquela raid lá para o Salsa The One Não saiam daí Valeu Leo Bom domingo para todo mundo Valeu pessoal Tamo junto hein Um abraço